Bom dia, queridos ouvintes, estando de volta aqui na Rádio Mega Cidade, 87,9 MHz, a rádio que arrebenta a Ananideua, no Pará, no Brasil, em toda a Cidade Nova, no Pará, Brasil, Ananideua, você pega o aplicativo da rádio, quem está na Cidade Nova, no seu dial, se tiver problema, baixa o aplicativo e estava escutando e a gente já deu nossos votos de bom almoço, boa sexta-feira, essa paixão de Cristo e tal, que a gente está aí, nós somos filhos de Deus e a gente está na tradição cultural e a tradição religiosa, de respeitar esse grande dia, que o nosso Senhor Jesus Cristo está com a gente. Mas se Churubenas, a gente já anunciava aqui, nas nossas redes sociais, na rádio, no jornal, na TV, a entrevista com Dornélio Silva, sociólogo, presidente do Instituto DOPS, é hoje o cara que, inegavelmente, arrebenta na área de pesquisa. Quer dizer, o instituto que faz mais pesquisa no Pará é a DOPS, não pode puxar no saco do Dornélio que está aqui na frente, mas se você pegar, de vez em quando eu não consigo nem acompanhar, que ele manda para mim, para a gente publicar, é muita pesquisa, esse período é o período que fecha, é onde a gente tem uma noção de como está a política, é o termômetro eleitoral no Pará. Dornélio Silva, sem Churubenas, se apresenta aqui para os nossos ouvintes da Rádio Mega Cidade, aproveita e agradeço a presença depois desse Toró que está caindo. Oi, Zé Rui, muito bom estar de novo contigo, né? Já tivemos aqui outros momentos. Já é sócio. Eu sou sócio aqui, aos seus ouvintes, muito bom, bom dia. Um dia muito, chuva, muita chuva em Belém, no estado todo, sabia? Ah, está chovendo todo. Já tive informação que é do estado todo muita chuva, mas isso é bom, faz parte do processo, né? É tempo dela, não é isso? É tempo dela, então deixa chover. É importante, então... Eu, quando cheguei aqui, tive um marco, mas eu te conto depois. Já acostumou, né? Agora custou de tanta chuva, rapaz, como é que chove tanto? Eu vim do sertão, né? Não, mas tanta chuva, nós mexemos, fica bem estranho com chuva. Não, mas é isso mesmo. Então, é que bater esse papo, né? Sobre política, este ano é um ano rico, né? Eleitoralmente, né? Muito movimentado nos municípios, 144 municípios do estado. E parece assim que a eleição, viu, Rui, vai ser agora, mês que vem. Para você já está, né? Impressionante, é, dando ano passado. E movimenta, está muito movimentado os municípios, entendeu? Parece que a eleição já vai ser agora. Bate, bate, bate. As polêmicas, né? Já a campanha direta, pré-campanha, não é a campanha, mas já está como se fosse a campanha mesmo. Está aberto, o jogo aberto. É, Donário, deixa de você falar esse negócio da polarização, da turma já se envolvendo e tal. Esse clima de polarização, você que acabou de me falar, fez uma turma aí, como eu falei, você estava quase em outro planeta, Santarém e tal. Exato. E essa polarização, pré-candidatura, ela, no interior você já falou que está andando, e aqui na região metropolitana também está no clima, ou já é cultural das pessoas esperar mais um pouco? Não, ela já está, olha, já foi antecipado, de fato. Já. Já antecipado. Então, a briga nos bastidores é muito mais intensa, evidentemente, mas também já começa a sair dos bastidores, né? Já para as mesas de barras, entendeu? Já está. Para as rodadas de parcerias e tal, a discussão em relação aos pré-candidatos. É porque Belém está demorando muito para afunilar, mas já está quase afunilando quem são, de fato, os pré-candidatos. Então, à medida que isso acontece, o eleitor já começa a desenhar na cabeça dele, quem é esse cara, né? Para onde que eu vou? Qual o posicionamento que eu vou ter que tomar? Então, já começa a ter aqui, principalmente Belém, né? Que estava uma confusão toda, quem serão os pré-candidatos? A gente fazia pesquisa, colocava 12 nomes. Sabe que nem somos 12 aqui, né? Nem 10 e tal. Então, mas agora parece que já está mais ou menos afunilado as pré-candidaturas de Belém, entendeu? É, nem deu, já está praticamente certo aqui, né? Quem vai ser quem. Beleza, eu quero começar pelo interior. Então, bora interior. Você tem feito várias pesquisas. Vamos ver, região oeste. Pega o quê? Pega... Aqui, pega ali Castanhal, né? Bora Castanhal, essa região toda. Castanhal, vigia, né? Vai até aí Bragança, Capanema, né? Essa região e nove pesquisas. Quais o município de Adóvis tem feito pesquisa? Nós temos feito em Vigia, né? Na cidade, desculpa. Por exemplo, aqui na Nordeste, nós temos feito aqui Vigia, entendeu? Vigia. Está polarizado lá em Vigia? Não, não. Vigia o... Pode falar o nome dos dois, é o pré-candidato? O jovem, que é o candidato, que é o prefeito. Segunda pesquisa Adóvis, né? Que é o prefeito, né? Ele vai para a reeleição. Ele está muito bem posicionado, mais de 50%. Se fosse hoje, estaria tranquilo. Ele estaria reeleito. E mesmo porque ele conseguiu fazer o seguinte, ele... O principal adversário dele, né? É o filho do Domingo Juvenil, que foi deputado, o Osório Juvenil. Ah, ele está lá para vigia? Para vigia, vai ser candidato lá pelo MDB? Ele não é de lá, não. Ele não é de lá, não. Eu soube que ele... A família é de lá, né? Ah, sim, sim. Vai ser lá e tá de certo, né? Ele não é deputado, não, não é mais deputado. Ele não se reelegeu. Mas só que ele é muito fraco em relação ao jovem que está no poder. Acho que o jovem não vai ter tanta dificuldade ali, entendeu? De se reeleger. A gente veio aqui para São Miguel do Guamá, que a gente trabalha bastante ali, né? Vem da eleição... Ele é da política de dúvida do terceiro mundo. Já, São Miguel do Guamá. Também está uma tranquilidade grande ali para o... O cara está ali um percentual, tipo o Daniel. Está ali um percentual, tipo popularidade. Está disputando, inclusive, o Daniel. E ele que é o mais popular. A diferença está ali seis pontos. Não, seis décimos, né? Décimo. Seis décimos de um para o outro, né? Acho que o Daniel é o doutor Daniel é o papai. Então, lá o Eduardo Pio X, né? Também não tem adversários. Ele tinha lá um adversário que era o deputado Pio... Não, o deputado federal, que era prefeito lá e que ele ganhou dele, que é o doido. Antônio Doido. Antônio Doido. Antônio Doido era o adversário dele. Agora se juntaram. Estão todos unidos. Aí fechou o cachorro. É pronto, fechou. Não tem adversário. Ali próximos, nós estamos trabalhando também em Lituia. Você passou por Lituia. Parece que foi outra, né? Foi... Foi... Ali, em Garapeverique. Ah, sim, sim. Eu estou perdido. Então, em Lituia, o Eduardo lançou um irmão lá. Não? Vai brigar com os toneiros lá. Então, o prefeito é um dos toneiros, um dos irmãos toneiros e tal. Eles também têm lá a cidade de Uéria que vai disputar. Capitão Poço. Capitão Poço. E também vão disputar a Garrafão do Norte. Entendeu? É uma família que distribui, né? É. A esposa do atual deputado Antônio Toníiro, que vai disputar lá em Garrafão do Norte. Então, eles vão disputar a Garrafão do Norte, Capitão Poço e Lituia. Então, aquela região, os toneiros, o pessoal da Laranja, né? Ele disputa lá. Então, em Lituia, o irmão do Eduardo está muito bem posicionado. Por quê? Porque o atual prefeito lá não está mal avaliado. Está ruim das pernas. Então, a proximidade é muito grande. A briga vai ser boa lá e tal. E ali nós fomos, subindo, fomos até Ibixuna do Pará. Lá vai ter uma disputa bem polarizada. O Artemis, que é o atual prefeito, entendeu? Com a Catiane, ex-prefeito. O Artemis era do grupo da Catiane. Na época, rompeu com ela e foi candidato a prefeito e derrubou ela. Ela não se reelegeu. E agora ela está voltando. Ela está voltando e a disputa vai ser interessante. Deve estar uma loucura a cidade. Mas o Artemis está fazendo um bom trabalho lá e tem possibilidade. E está em vantagem lá. E está em vantagem em relação a ela. Nós estamos lá em Paragominas hoje fazendo. Começou ontem a pesquisa. Aquele ex-deputado sindical, parece que é candidato. É candidato. Sindical de Rosa, candidato. E vai lutar lá com o atual prefeito, né? Com o doutor Lucídio, que vai para a reeleição, né? E aí, como é que está o prefeito lá? Pois é, a gente não tem informação porque começou ontem a pesquisa, né? Ah, você foi fazer uma pesquisa. Mas se a gente está registrado, a gente deve publicar a pesquisa de lá também, entendeu? E de lá nós temos, como eu já falei, Castanhal. Castanhal também a gente fez, publicou. Castanhal, a disputa lá está entre o ex-prefeito, que hoje é deputado federal. O Hélio Leite, o atual, o Paulo Titã e o ex-prefeito. Lá tem uma característica interessante, né? Os que estão na frente, que estão disputando os três, são todos ex-prefeitos. O atual prefeito, quem é o atual prefeito? Paulo Titã. A irmã filha dele é deputada. Quinto mandato. Vai para o sexto agora, se ele ganhar. É feudo, né? Entendeu? Então, quinto mandato. Então, é uma disputa pela questão da experiência, entendeu? Porque, olha, nem é ninguém novidade ali. Hélio Leite foi prefeito oito anos, entendeu? Dois mandatos. Mas eles vão para a disputa ou será que tem um acordo? Não, não. Pedro Coelho foi prefeito um mandato. Perdeu, está também na disputa. Era do Cidadaninha, agora ele está num outro partido lá, o PL. Ele está no PL, entendeu? Bolsonarista lá. E o atual, né? Paulo Titã, Hélio Leite. Ele é MDB, o Paulo Titã. MDB, Hélio Leite. Então, a disputa vai ser, na verdade, pela experiência. Aqui, a melhor experiência é que vai ser testada agora, entendeu? E Castelho é uma cidade que tem um nível político muito forte. E o Paulo Titã hoje está na frente, né? Na pesquisa que a gente fez lá. Ele está na frente. Segundo, também o Leite. Depois, o Pedro. O Pedro, entendeu? Aí, nós fomos... Caparema, não vamos fazer ainda. Bragança também, nós não fizemos. Vamos fazer. Aí, nessa região, o que mais nós fizemos aqui? Ah, sim. Garrafão do Norte. A gente fez lá um trabalho. A gente vai ser uma disputa muito acirrada ali também, da mulher atual do deputado, Antônio Tonílio, com a indicação de uma outra. É, é. A gente sabe porque ela já foi reeleita, né? Ah, ela não pode. Vai ter que indicar alguém, entendeu? Monju também, que fez na região Nordeste. Nós também fizemos pesquisa lá, divulgamos também. Monju é a terra do Beto Faro, né? Monju, não, não, ele é Bujaru. Ah, Bujaru. Bujaru, né? Então, Monju, está uma disputa entre... A prefeita que está lá, que é a esposa do Irã Lima, né? Ela já se reelegeu, né? Ela não vai mais, ela vai ter que indicar alguém. Está indicando alguém do governo, mas que eu vi, se dela, entendeu? Contra o Gerson Dourão, que foi candidato a senador, já foi vereador e tal. Hoje ele estava a ser partida, agora ele está no PT. O Beto Faro já morreu ele para o PT. Então, a disputa vai ser entre esses dois, vai ser polarizada entre esses dois e o Beto. O Beto não. O Gerson Dourão está bem posicionado lá. Nas pesquisas que nós fizemos, ele está muito bem posicionado, tá não? Onde mais? Aqui. Aqui na metropolitana. Eu estou falando de metropolitana, eu estou querendo deixar por último. Agora a gente pergunta o seguinte, é Santarém, os grandes... Os grandes. Santarém, Marabá... Paropé, mas... Paropé, mas como é que está a situação? Importante, querido. Vamos começar para a minha terra, Santarém. Santarém. E você me prometeu peixe. Fazer o acari para você, você sabe como é que eu estou comendo o acari. Tem que me ensinar como é que eu nunca vim falar do telado. Pois é, mas é o que faz a farinha do peixe, que é o piracuí. Ah, é? Conhece o piracuí? Tem, sim. O bacalhado norte. Eu trouxe, inclusive, um quilo de piracuí. Aí não dá para nada, né? Não posso nem pedir, seria maldade. Mas olha, Santarém está uma briga interessante, né? Mas analisar Santarém, analisar Paropé, Marabá, nós temos que também colocar nesta análise a figura do governador, tá? A figura do governador. Vamos lá. O Hélder está com o propósito de fazer 100 prefeitos só do MDB. Esse é o propósito dele. Aí ele está filiando gente que já é prefeito de outro partido do MDB, então está enchendo o partido. Lá em Santarém... Criando os grupos da morte do MDB, né? E esse é um problema muito sério, porque... E os aliados? Como é que ficam? Entendeu? Pisa no pescoço. Pisa para cima. Deixa e tal. A insatisfação está sendo muito grande. Eu percebi isso nos interiores que eu estou viajando, uma insatisfação muito grande. Ainda não declarada, mas está na surdida, o pessoal perdeu a vida porque o cara tomou partido de outro, um histórico do MDB, perdeu partido para um outro. O que está entrando agora? E o grupo que é aliado, que ajudou a eleger o Hélder está sendo alinjado. Alinjado. Então isso é um problema muito sério para o Hélder administrar, entendeu? Nos interiores. Porque a eleição agora, o Rui, ela é paroquial, é municipal, entendeu? Não é eleição para eleger governador, presidente, de certa, como aconteceu na eleição passada. Os grupos locais se organizaram, mesmo os adversários se organizaram. Vamos apoiar o Hélder. Vamos apoiar o Lula. Entendeu? Agora, volta para si o poder local. Esses grupos vão se unir? Não vão. Eles querem o poder local. Cada um disputa para ter o poder local. Então esse é o problema. Santarém, assim, tem três pré-candidatos muito fortes lá. José Maria Tapajós, do MDB, foi filiado recentemente do MDB e era do PP. E ele é indicado pelo Hélder, é indicado pelo atual gestor lá, que é o Nélio Aguiar, e pela turma do Lira Maia, que foi deputado, foi prefeito, enfim, ainda comanda a política local, ainda está lá. Então, o que aí? E pelo Hélder. O Hélder, o que é que o que é? O PT é base do governo, né? A Maria é deputada estadual, já foi prefeita duas vezes, duas mandatos, perdeu, depois ganhou e tudo certo. E aí, o que é que o Hélder quer? Quer que a Maria não saia candidata. Quer que ela indique o vice do Zé Maria Tapajós. E aí, ainda não decidiram isso. Não fechou. Ainda não fechou essa proposta. A Maria diz que é candidata, o governador está jogando, pressionando. Já ofereceu várias e várias coisas. A secretaria ofereceu até a TCM, ofereceu um bocado de coisa para ver se ela recua. O que é a análise do governador? Porque eles querem polarizar um outro lá, que está muito bem posicionado, que é do JK, que é um vereador. É um bolsonarista. É um bolsonarista. Ele é do PSDB, hoje ele está no PL. Então, ele representa, incorpora lá o bolsonarismo. E lá em Santarém é muito forte, função do agronegócio, que ali está muito forte, lá. Então, ele incorpora isso. Então, ele quer polarizar entre, já polarizando, lá tem dois turos, né? Como aqui, em Anineu. Ele quer polarizar entre o Zé Maria Tapajós e o JK. Com isso, a avaliação deles é que eles ganhariam do JK. Mas acho que está redondamente enganado, porque nós temos que ver duas situações interessantes, do ponto de vista histórico ali. Há um cansaço, vamos chamar assim, como aqui em Belém, como alguns outros municípios, que a gente pode verificar. Um cansaço dos políticos que estão no poder, né? O cansaço aqui, por exemplo, a Maria já foi prefeita duas vezes, né? Ela é deputada, já foi deputada também, entendeu? Já é um cansaço. E o PT ali é muito rejeitado. Nós temos uma situação lá, o seguinte, nós perguntamos lá, por que você não vota na Maria? Não? 37% porque ela é do PT. Olha só, é o PT, não é Maria? Assim como tem o Lula, muito bem avaliado no município, mas o candidato dele está lá embaixo. Então não é o Lula. O Lula está muito bem. É o PT. Exatamente isso. E é o município de situação semelhante. Entendeu? Então há esse cansaço também já das pessoas, né? Tá bom, quero novidade, quero alguma coisa nova. Porque o Zé Maria Tapajós não é novidade. O Zé Maria Tapajós foi velhado de Santarém, foi deputado estadual. E ele pertence a um grupo político, né? Grupo político que está lá. Lira Maia, que já está também na velharia, na velha política ali. Entendeu? O Nélia Guiá, que já participou do grupo, tá? Então as pessoas estão, caramba, qual é a novidade que está aparecendo? É o JK. Aí tem pergunta, mas o JK não é filho do ex-prefeito Ronaldo Campos? É. O Ronaldo Campos já foi prefeito há muitos anos atrás. Já morreu. Entendeu? Se você querer resgatar, você pode até resgatar. Ah, também não é novidade, porque é filho do ex-prefeito. Não dá uma ideia de qual era quem é novo na política. Mas ele está se apresentando como um... Ele é um blogueiro, ele se elegeu que é querido blogueiro. É o que eu vim falar, ele tem um blogueiro, né? É, é um blogueiro, JK, né? JK do povo. É, JK do povo. Então ele está se apresentando como um novo na política lá, local. Entendeu? E está pegando... As pessoas... A gente perguntava assim, por que você vota o JK? Não sei. Olha só. Eu não sei. Mas eu não quero mais esses que estão aí. Entendeu? Ou voto de esgoto. É, eu voto... Quer dizer, eu voto porque eu não quero mais os que estão aí. Entendeu? Eu voto nesse aqui porque eu não quero mais... Não existe uma justificativa plausível, né? Para dizer, não, voto dele por isso, por isso, por isso. Não, me lembro muito bem o Edmilson, aqui em Belém, em 1996, quando ele se elegeu pela primeira vez. Né? Os dois da direita se dividiram, que era a ex-mulher do Jada, a... O senhor de Barbalho. O senhor de Barbalho, que disputou com o Ramiro Bentes. Eu estava chegando aqui. Na mesma hora eu vinha aqui e tal para ver. Ele disputou com o Ramiro Bentes, entendeu? Então a direita lá se dividiu. E o Edmilson, naquela época o PT era muito frágil ainda. Aqui em Belém, no estado como um todo. Então, mas sempre o PT, ele lançava candidato para marcar posição, né? Não, bora, bora, vamos crescendo, né? Vamos, a cada eleição, vamos participando, a gente vai crescer. E naquele momento lá, interessante, é o momento correto, digamos assim, né? Apareceu para o Edmilson os dois brigando demais, entendeu? De brigando, brigando, brigando. E o Edmilson aqui, como se fala no linguajar comum, comendo pela beira, né? E a gente faz as perguntas nas pesquisas que nós fazíamos naquela época, né? Por que você bota no Edmilson? Eu não sei, só não quero esses dois aqui. O que vai dar, eu não sei, olha. As pessoas não sabiam muito por que votar no Edmilson. Sabiam em quem não votar. Em quem não votar, exatamente. Sabiam em quem não votar. E vamos ver o que vai dar. E vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar, né? E deu no que deu, né? Então o Edmilson se elegeu naquele primeiro momento lá. Enfim, então em alguns municípios está acontecendo esse fenômeno ainda. Marabá, como é que está a situação aí? Marabá também está uma indefinição muito grande. Existe um candidato muito forte ali, que é o Chamãozinho, do MDB. Muito forte dele. Então é deputado, é deputado. É deputado, é deputado estadual. E aí tem a disputa que tem o principal eleitor lá, que é o prefeito, que é o Tião Miranda, né? Que já se reelegeu, vai ter que indicar alguém. Ele está com um problema de indicação. Ele indicou o vice dele, uma parte de um técnico muito bom, conheço ele, mas não pegou. Entendeu? Isso é uma coisa interessante a gente analisar aqui, porque tu achas que tu está bem avaliado. Tu és prefeito, tá? Tu está muito bem avaliado. Aí tu vai dizer, não, não, não. Eu quero indicar, o povo vai eleger. Não. As redes sociais aqui, criou-se a nova mentalidade, a nova cultura, que nós dizemos assim, ah, o fulano de tal é o formador de opinião. Mas não existe o formador de opinião. O formador de opinião está aqui na internet. O fulano está aqui. E com isso aqui, o que te aconteceu? É que não pegou. O Tião Miranda é muito bem avaliado. Muito bem avaliado o Tião Miranda. Mas o candidato não pegou a população e disse, tudo bem, tu és muito bem avaliado. Mas o produto que tu me estás oferecendo... É fraco. É fraco, eu não quero. Mesma coisa lá em Rurópolis. Só para dar um exemplo aqui. O prefeito de lá, muito bem avaliado, está cá. Indicou um empresário lá, não pegou no passado os 4%. E teve que retirar o cara. Agora lançou um outro, o vice dele. Também não está pegando. Mas ele continuou bem avaliado. Por quê? Me ofereça um produto que preste, né? É verdade, é verdade. Tu és legal, tu é bom. Gosto de você pra caramba. Mas esse almoço que tu está me oferecendo, meu amigo. Então, a situação está meio complicada ainda. Tem aquele do PT lá em Marabara, o menino. Não tecata, né? Como é que está a situação dele? Pois é, ele é candidato, deve estar lá. Mas também enfrenta essa situação lá com... Por exemplo, o Helder vai me apoiar. Porque o Helder tem um compromisso com o Tião. Na eleição passada, tem um compromisso com o Tião. Mas o PT também é na base dele. E aí? Sabe? Esses acordos que agora estão sendo um problema. O Helder vai me apoiar. Como é que você vai lidar, cuidar disso aqui? Entendeu? Mas lá, o Chamonzinho realmente... Chamonzinho o quê? Qual é a tendência política dele? É conservador, direita? É direita, né? É BL? Não, é MDB. Ah. É MDB, mas... Não é Bolsonaroista. Não, não, não. Menos mal, né? Mas é da direita. Menos mal, né? Agora, estão discutindo... Portugal fizeram acordo. A esquerda com a direita, depois lá da Estrema. Temos que aprender isso. Então, está tendo também uma discussão para o lançamento do Tiãozinho, Miranda. Tiãozinho é... É o filho dele? Não. É o sublime do Tião Miranda. Mora em Brasília e tal de lá. E está sendo essa conversa, né? Se ele vier, vai ter mudanças. O tabuleiro vai mudar consideravelmente se esse rapaz entrar na disputa. Agora, deixa eu te falar, Dr. Jair, é um pouco na política. Parece que é um descontentamento dos setores do PT com a política do Helga. Tipo assim, você tem Santarém, você tem Cristã da Maria, você tem Marabá, você tem a Nandeuda, depois a gente vai entrar no... Entendeu? Esse tentativa de gigantismo do Helga, que acaba ele atropelando todo mundo. Muita gente. Isso está dando problema. Você já falou, está dando problema. Tu acha que isso, da eleição, que o governador está bem avaliado, não sei se está bem avaliado, mas o município. O município é a realidade, né? Ele tem cacifre eleitoral de mudar quadros eleitorais e cidades. Ele está tentando. Ele está tentando. Isso que é um problema que eu falei anteriormente. A eleição é municipal. O Helga não é candidato a prefeito de Marabá, não é candidato a prefeito de Santarém, não é candidato a prefeito de Itaituba. Nem de Ananideua. Nem de Ananideua. Ele é o governador. Ele pode ceder apoio. Agora, não significa... Ah, eu vou apoiar, eu vou no palanque, eu vou apoiar o fulano de tal, Zé Marieta Pajosa e tal, 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 etc. Estou dando exemplo como ele fez lá no discurso, já campanha aberta lá em Santarém, né? Esse é meu candidato e tal, tal, tal. O único candidato do MDB é estúpido, já isolando os demais. Não tem conversa. Não tem conversa. Essa imposição... Racha a base? Racha a base. Esse é o problema sério, esse aqui racha a base. As pessoas não vão falar na cara dele, não. Beleza? Mas por trás... Mas por trás... Os batidores vão arranhando... Como se fala, eu tenho aqui para você. Depois o país. Beleza. Tem mais alguma coisa interior que já que nem está na metropolitana? Não, tem, assim, alguns municípios bem, 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 bem pequeninos, que eu acho interessante ali no sul do Pará, no sul-sudeste. É importante a gente ver o peso do bolsonarismo, que ainda vai interferir. E, com certeza, essa polarização, ela vem, sim, acontecer. Lá no sul-bolsonarismo ainda está. Muito forte. Lá no sul-sudeste, onde o Helder, eu não digo assim, mal avaliado, onde diminui consideravelmente a avaliação positiva dele, aumenta consideravelmente a avaliação negativa, mas muito em função do bolsonarismo, né? Aquele município mesmo ali, Parauapeba, Xinguara, não é não? Aí, vai embora lá, Redenção, né? Município Pequeno, Pau d'Arco, tanta maioridade de barreiras que nós fizemos também, esses municípios aí. Então, a gente verifica que o Helder não está muito bem avaliado, que o bolsonarismo, ele tem uma tendência muito forte de crescer. E isso vai interferir, sim, no processo. O Helder é muito bem aqui. É na metropolitana, no nordeste paraense e no Baixo Amazonas. Ele caminha bem, digamos assim, muito bem avaliado naqueles municípios. Mas lá para o sul, sudeste, já cai. No Marajó, no Marajó é muito bem avaliado também. Ele deixa o Helder aqui e o Lula, né? É onde o Estado entra, né? O Estado não tem uma dependência tão grande. A cidade não tem a dependência tão grande, acaba o Estado sendo o Estado governo federal. Mas quando chega no Lula, ele tem a indústria do agronegócio e tal. Agora, eu te pergunto o seguinte, já podemos partir para a metropolitana? Eu estou ansioso, queridos ouvidos da Rádio Mega Cidade. Nós estamos aqui com o sociólogo, o presidente do Instituto DOCS, Dornélio Silva. Eu já falei que é o Instituto hoje que tem o melhor... A visão eleitoral de pesquisa do Estado faz. Não tem outro que faça em tanto lugar. Não tem Instituto Nacional que só aparece para a capital. Não tem outro. Instituto Maldi. Não estou puxando o saco, porque o Dornélio está aqui na frente. Mas é a fonte de informação para quem queira ter um quadro geral. A gente já passou pelo Estado. É interessante. Só para ressaltar isso que você está falando, que a gente fez uma estratégia de publicar pesquisa, desde o ano passado. Estou vestindo, né? Que a gente tem publicando em Belém. Fizemos novas, publicamos novas. Por quê? Era uma forma de você contribuir com o processo democrático e contribuir com a discussão. Não é só pesquisa e se fazer lá também. Não, não está discutido. Abrir o debate. Abrir o debate. E quando foi este ano, a gente deu certo? Porque o pessoal procurou a gente, está procurando a gente para publicar a pesquisa. Claro, tem alguns municípios que foram para consumo interno. Eu tenho uma que... Tenho as duas outras que eu publico. O município lá... Naquela palha lá, para lá em Paulo, que eu escrevo para eles também. Quando eu publico lá, nunca mais... Outro dia ele perguntava. Rapaz, tem pesquisa. Rapaz, está lá em banda. Eu vou mandar para eles. Então, e aí, com isso aí, cria-se... A gente abre, na verdade, como se fosse uma caixa de Pandora daquele município para o debate. Porque as pessoas tinham informação... Fechada, fechada. Agora a gente foi lá e abriu isso aqui. Vamos abrir a discussão. Nós estamos numa democracia, né? É verdade. Vamos debater, vamos discutir. Vamos ver quem são os candidatos, quem está na frente, quem está atrás, como é que estão as coisas, como é que o prefeito está avaliado, se está mal, está bem e tal. Vamos discutir se faz parte do seu processo. É muito bom. Tá, meu negócio, rapaz. Arranja uma água, hein? Inventa uma água aí para o nosso amigo do Orlando que está com a garrita. Uma água então, uma loura aí. Aí deixa eu... Água não pode, na sexta-feira não pode tomar. Não. Só o vinho, só o vinho. Só o vinho, só o vinho. Aí o cara bebe já, já bebe do bairro da conta. Aí deixa eu te perguntar o seguinte. A gente chega, vamos agora para a Metropolitana. O que é que a gente tem? Belém e ano de ano que a gente vai dar ênfase, mas esses outros municípios, o que é que temos aí? Vocês fazem o prefeito. A gente fez Marituba. Como é que está a prefeito? A Patrícia, né? É, a Patrícia, ela está... É uma avaliação boa. Ela foi o IBB, né? Foi o IBB, né? Uns 80% de avaliação. Ela disse numa entrevista que eu vi aí que ela estava a 95%, não é verdade, né? a gente fez lá tem em torno de 80% de avaliação é uma avaliação considerável mas tem disputa lá? não tem disputa, porque eu acho que os grupos lá os grupos que... que ali é bem estranho, Marituba é conficável Marituba não é não é pavador o pessoal está se juntando aí, um grupo contra ela tem esse fator interessante que eu vou observar, que a gente está vendo é que antes o número de candidatos no município era muito grande em Tucuri, por exemplo, na última eleição eram 12 municípios, 12 candidatos hoje só está se configurando em dois em Muaná era um 10, agora está se configurando em dois a disputa está afunilando porque existe o candidato do prefeito quando ele já foi reeleito ou então ele vai para a reeleição e a oposição toda se junta contra o prefeito então diminuiu, eu estava agora em em Galapengli, está sim, lá o prefeito é único? Prefeito do PT que existe no estado do Pará é o Pina, né? Qual é a cidade? Iguarapemiri cidade do Açaí, né? capital do Açaí então, existe um outro grupo que estão tentando se juntar contra o Pina então vai ter dois para ser reparo lá, aqui em Marituba mesma situação tem um grupo da oposição tentando se juntar não sei o que se consegue contra a prefeita e isso quando polariza dificulta para quem está no poder porque quando divide facilita para quem está no poder lá em Abaitetuba também tentaram um grupo de oposição contra a Francinete ainda não conseguiram se não que é aquela do PSDB hoje está no MDB ah, MDB viu? que o Heldo está puxando está puxando não tem conversa entendeu? então vai ter uma polarização então a maioria dos municípios vão ser polarizados não é mais com tantos candidatos como nos tínhamos antigamente e essa puxada do Heldo ele acaba não trazendo você já falou mas ele acaba puxando uma posição no princípio talvez até um dia com certeza até para ele até para ele mais tarde mais tarde vai ter um problema mais tarde a fatura vai ser curada vai ser cobrada entendeu? mas agora eu te pergunto o seguinte Belém você tem feito muita pesquisa em Belém tanto no ano passado esse ano não sei a quantidade você já fez umas duas ano passado foi nove nove esse ano deve ter duas pesquisas registradas você falou em Belém é uma loucura aparece um aparece um não aparece outro hoje você já se consegue ter um espelho de quem vai disputar porque já apareceu um bom disputado vocês já gastaram muito papel em tanto nome é verdade até estamos bastando o que nós temos hoje assim que já valeu obrigado parece tatuzinho esse aqui me lembro de tatuzinho tatuzinho tem uma cirita uma super dose super dose já podemos vislumbrar os pré-candidatos que podem de fato ser candidatos vamos lá o Helder já definiu quem é o candidato dele não é isso? Igor Normando Igor Normando já foi depois eu quero comentar com você sobre isso exatamente vamos discutir depois vamos ver quem está se apontando Igor Normando Tiago Araújo é candidato saiu saiu da cidadania saiu já abençoado pelo presidente nacional republicano é candidato pelo republicano aí temos quem do lado mais da direita o Edermau eles se livraram daquela situação que os três deputados federais iam perder mas ganharam de 7 a 0 lá no Edermau tem um rapaz aí o Italo Abate que é do Novo nunca me falou pois é Italo Abate que mais o o Edmilson acho que tem um 5 aqui o Pirão saiu é essa essa discussão que a gente vai fazer aqui agora o Pirão era o melhor nome é o melhor nome do MDB para discutir o Pirão tem experiência o Pirão ele trabalha está bem nas pesquisas e tal mas aquela coisa nós estamos trabalhando aqui com uma oligarquia familiar e partidária familiar os barbágros partidária MDB escomando o MDB de caba-raba o Helder e o irmão nem o pai mais já está deixando para os filhos estão escomando tem uma oligarquia familiar e uma oligarquia partidária o Helder em bons sonhos ele disse aí que está fazendo pesquisa e faz muita, muita pesquisa não é só com estudo com vários institutos ele faz e lê muita pesquisa e toma decisões dele a partir de pesquisas e ele disse em bons sonhos em Belém para outros municípios quem tiver melhor na pesquisa no meu partido esse vai ser o escolhido entendeu o que aconteceu aqui não aconteceu o que ele falou isso abre um precedente enorme para os municípios outros municípios locais entendeu outros municípios do estado do Pará abre esse precedente muito grande porque ele não cumpriu com a palavra dele aqui o que está melhor nas pesquisas Pirão não é isso? todas as pesquisas do MDB ao Pirão não era o Igor e não era o Piante o Igor estava até sem partido o Igor pontuava cinco quatro todas as pesquisas que nós fizemos das nove do ano passado o Igor está nessa faixa ele não passa de seis pontos e o Pirão chegou até vinte e um às dezessete quatorze ficou oscilando ali então aí o Hélder não cumpriu com a palavra dele entendeu não vamos escolher mas por que isso? porque ele não confia no Pirão? a gente faz um bocado de conjectura a gente fica fazendo um bocado de pergunta é porque o Igor é parente dele primo e aí sim ele confia ele confia e pode comandar o Igor e o Pirão ele não controla não controlaria sendo prefeito como é que é se eu sei que o fato está dado já está aí o fato é esse entendeu? o Igor é o candidato entendeu? Pirão pode se rebelar sair por outro partido não sei tem minhas dúvidas e não tem mais tempo agora já tem um tempinho a janela fecha dia 6 vai fazer isso? não sei é uma interrogação ele vai ter peito para enfrentar o oligarca e o Pirão é presidente não ele coordena o MDB na Assembleia Legislativa né ele é líder do MDB na Assembleia Legislativa vai perder isso? então são interrogações que eu digo mas eu acho que a fatura está dada é o Igor mesmo candidato né agora ele vai ter condições com todo o apoio do Helder com todo o apoio que ele tem das usinas que ele trabalhou aí e tal dos 23 vereadores do MDB não só do MDB mas 23 da Câmara que estão apoiando isso vai ser suficiente para alavancar uma pergunta né porque essa situação você tem que combinar com o eleitor poxa lembra que eu te falei você é muito bem avaliado Helder mas quem é o produto que você está me lançando para eu poder consumir vamos chamar assim porque o Igor com todo esse aparato que ele teve já né da usina fazendo a coisa enfim entregando é para ele estar no mínimo com 10 pontos 12 pontos eu posso dar o hiato aí só perguntar ele indo para o MDB você já tem você já está incompetido esse candidato ele já investiu no cenário de MDB você é candidato para o MDB e entra nessa pesquisa você vai montar o cenário ele pirão ou só ele pirão em um ou ele em outro como é que está vocês já avaliaram isso depois dessa decisão a gente não perdeu uma pesquisa com essas possibilidades mas anteriormente nós tínhamos feito essas simulações fizemos uma de MDB pirão com os demais candidatos fizemos outra simulação tira pirão coloca o priante com os demais candidatos tiramos aí coloca o Igor com os demais candidatos qual foi o pior desses três foi o Igor mas já sem o MDB antes sem MDB você entendeu o governador esse é o candidato antes que o Helder acredito que é o grande eleitor da capital parece que ele está apostando sim, está apostando nisso é o grande eleitor mas o grande eleitor a população vai segui-lo essa é a questão nós vamos poder testar testar e começar a responder isso agora né depois que aconteceu a gente vai começar a tentar responder se de fato isso está vigorando ou não entendeu Eder Mauro como é que está o Eder Mauro olha o Eder Mauro está muito bem posicionado porque Belém está muito dividido entre a direita e a esquerda então o Eder Mauro representa muito bem a direita só que uma direita mais radical vamos chamar assim não um tanto moderado ele tem o potencial dele muito grande muito forte então mas ele estaciona ali aquela percentual ele estaciona voto por sonorista até agora não tem o voto da população não tem assim geral geral é voto por sonorista é voto por sonorista mesmo né se vai ampliar ou não é outra questão se nós tivéssemos alguém da direita mais moderada que seria o Egucho mas o Egucho está se perdendo né o Egucho está se perdendo o Podemos até negou filiação isso queima ele eu acho ele bem isolado aí está no PRD e o PRD também já não quis sair foi para o Podemos filiou lá mas agora já negou vai ficar sem partido né porque até agora já está fechando quem domina o Podemos aqui é o Zequia Marinho então vai ficar sem partido ah rapaz o Jefferson Lima que faltou aqui é candidato é pelo Podemos antigamente era cavalo para agora nem isso está sendo mais mas tu está percebendo que nós temos uma juventude não é assim que vai disputar a prefeitura o velhinho é o Edmilson né por isso que eu acho que ela jogou o menino da Podemos eu acho que ele pensa muito na juventude e o Edmilson como é que está o Edmilson ele aposta muito na questão da limitação ele está ruim mas ele tem o percentual de voto é o Edmilson ele tem os seus 20% a máquina toda funcionando eu acho que ele vai seria hoje ele estaria no segundo ano ou não hoje não hoje você hoje não estaria porque ele está em torno de 10% eu sinto que ele a comunicação dele melhorou melhorou considerávelmente eles estão dialogando que era uma falei até com o vice-prefeito que eu entrevistei o Edmilson eu disse sim eu me lembro na época era no passado eu disse olha se eu fosse o Edmilson eu demitia todo mundo naquela comunicação eu demitia passou uns 4, 5, 6 meses que ela não tem nada a ver comigo e demitiu todo mundo então os publicitários né a de hoje eu vi que aquilo não prestava pra nada ele tem um problema sério a enfrentar que é exatamente essa questão do lixo que é o grande gargalo essa questão do lixo foi feita a licitação a empresa está se organizando parece que vem agora agora em maio mas na época chuva era um complicador muito grande mas é a eleição parece ter uma proibição de publicidade se vai ter tempo se vai ter tempo eu acho que eles não souberam dar o copo deixaram na mão do Helga é complicado entendeu mas ele vai ter um vai depender também muito e a polarização parece que ajuda ele parece que o pessoal mesmo o pessoal que rejeita pá, mas eu não vou votar nesses caras da direita tem essa onda Belém tem um eleitorado de centro de centro Belém ela foi mais assim conservadora aqui pro centro ela não é muito assim aí tu pergunta pô, e o Edmilson? o Edmilson ganhou te lembra que eu falei agora no início? ele ganhou deram pro Edmilson na verdade eleição de 1996 que era a briganta a direita se dividiu e ele foi aqui pela beirada tipo, volta de protesto não, vai aqui de volta eu não quero vocês e o Edmilson eu não sei o que vai dar mas eu não quero vocês entendeu foi pra reeleição dele em 2000 com o do seu mar ele quase perde o Edmilson lembra disso? por 1,5% foi, foi, foi ele ganhou ajudado pelo Ibope que fez aquela merda aquela besteira toda que foi comprado na Vespa disse que o Edmilson estaria com 7 pontos na frente do do seu mar que não era verdade era mentira aquilo depois nós provamos nós fizemos a averiguação depois da entrada da justiça a gente foi e comprovamos achamos a sacanagem que o Ibope fez e provamos pagou uma multa de 50 mil o que é 50 mil pro Ibope? nada, né? o liberal pagou 50 mil porque publicou o Ibope pagou 50 mil porque era o instituto e tal então foi ajudado também, né? nessa época pelo Ibope, tá? e depois o que? ele não pôde mais indicou a Ana Júlia a Ana Júlia a perder pro do seu mar o seu mar sumiu e ele perdeu depois da o que? perdeu pro Zé Naldo uma vez, né? duas vezes pro Zé Naldo e agora, né? ganhou também uma diferença muito pouca quase perde pro Eguchi, né? então Belém é muito conservadora o que você ganhou pode ser uma diferença muito pequena muito pequena ali por isso que eu acho que a candidatura do MDB ela ajuda mais que prejudica a diferença eu acho que tira voto muito mais da direita do que da esquerda o voto da esquerda eu acho eu acho que ele podia se eu tô falando ele tira ele ele tira ele ele tira os dois lados agora é o seguinte a Ana Nindeu a Ana Nindeu eu vou seguir a Ana Nindeu eu acho que não tem muita coisa você publicou a pesquisa eu acho que tem 15 dias não é mesmo? é, uns 15 a 20 dias 15 a 20 dias a liderança do doutor Daniel incontestável incontestável em termos de administração em termos de eleitoral ela basicamente é quase diferente 5% ali parece é, muito pouco você tá entendendo? os fatores externos eles não abalaram pra mim nada nem um pouco você tá aqui pode falar melhor do que eu tem mais domínio entendeu? e aqui tem-se em tese dizem até hoje o prefeito ainda não se profissionou dizer se houve uma divisão entre ele o prefeito não fala é porque pra ele essa polarização não interessa você tá entendendo? as fórmulas que se tentam se eu chego no seu raio do que digo pra mim fulano aquela pesquisa mostrou se eu fosse alguns candidatos eu nem saia mais porque aquele preceito ah por que não sei o que aí eu calculei tem o candidato ali que o preceito é melhor do que o Pedro Suárez eu acho assim eu tava conversando com uma pessoa que defende x candidatório não porque eu digo meu amigo 3 anos e meio vai valer 3 anos 3 anos e meio já você não teve oposição teve não teve oposição não existe não houve um tonimento não eu acho até que o prefeito é um cara muito democrático não tem esse negócio de perseguição não tem nada disso a onda dele ele vai lá trabalhando aí vem a administração que é o grande a construção dele ele conseguiu tirar um município de uma situação que tava abaixo de Catanhão abaixo de Marabá abaixo de Santarém o cara chegou aí e deu até o segundo município teve aquele dado que eu falei a questão do saneamento ele tem centésima posição sobe 10 em 3 anos que não é brincadeira você tá entendendo e a mexida na cidade eu falo sempre isso você puxa o saco do prefeito você sabe pra tranquilidade que eu tenho uma página chamada não deu debate na verdade eu sou editor tem uma equipe você tá entendendo e a gente sempre questionou as administrações sempre tivemos um questionamento que era bom de qual mais o que era a gente foi o Helder foi o Pioneiro e tal você tá entendendo a gente sempre colocou nosso papel o problema que hoje a gente não tem muita coisa pra falar porque o cara entrou no processo de desenvolvimentismo na cidade foi disso ele mudou a cara da cidade mudou a cara da cidade sabe que o pessoal tinha vergonha de dizer que era de Ananideu onde tu mora? na cidade nova eu moro em Belém o cara morava aqui hoje não o cara fala eu moro no Icoí exatamente eu moro de morar na cidade eu passei tinha tempo então é o seguinte o cara usou uma política de olha vou fazer pela cidade tanto que o doutor Daniel nesses três anos eu nunca ouvi ele falar de política política partidária só administração 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 eu acho que até pouco eu acho que agora que começa a vamos ver tipo assim ele abandonou a política partidária pra fazer gestão fazer gestão e isso refletiu deu certo deu certo segurou a base deu certo esse é o que tem disputa você fala e tal aqui Ananideu eu falo a única coisa que tem disputa pra mim é pra Câmara vocês até publicaram os mais indicados porque eu acho que aparece você sabe que não tem uma base científica só quando o cara extrapola assim então aqui Ananideu eu até já respondi tem essa mania de a gente fica ansioso no meu município a gente tem mania de responder pelo entrevistado eu te pergunto o seguinte hoje basicamente é a última final de semana de março abriu janela fecha dia 6 tu acha que pode ter alguma mudança no quadro eleitoral de Ananideu no processo da disputa de reeleição do doutor Daniel nesses 4 meses ele está garantido a reeleição dele ok isso é um fato né está garantido a reeleição ninguém ameaça não é Miro Samalva que vem não é o PT agora organizando o Miro Samalva o PT agora está dividido a maioria não quer o PT está no governo e outra banda que não está querendo sair é um gueto o PT é um gueto aqui todo o respeito mas aí eles já são pequenos e com mais dividição aí pior ainda né então não ameaça o Daniel está tranquilo na sua reeleição ele tem que pensar o seguinte se ele vai ser vai ter a maior votação entendeu a disputa a disputa estadual não é se ele vai ganhar ou não ele vai ganhar ele quer ganhar vai disputar lá com ele já está vislumbrando até porque é o futuro político ele vai disputar lá com lá com o Pio né lá de São Miguel quem é que vai ser o mais votado quem vai ter mais votos e tal tá de certo ou o cara de Vitória do Xingu tá muito bem avaliado lá ele não fez mas vem pesquisa tá muito bem avaliado então essa disputa fora inclusive do quem vai ser o mais votado o maior percentual porque inteiramente tá garantido isso entendeu agora a questão é ele fica no MDB ou não fica no MDB é dia 6 a gente sabe dia 6 voados tem muito eu prefiro ver eu ainda não me ousei mandar mensagem pra ele doutor você vai pra quem o homem deve estar com a cabeça quente resolvendo só esse problema cabeça quente dizer pra onde eu vou e tal eu acho que é isso porque a postura a escolha do vice pra ele hoje é fundamental também quem que ele vai escolher de que partida ele vai escolher esse vice porque essa eleição de 2024 ela é muito importante para a eleição de 2026 o cara tá fazendo aqui olhando lá eu preciso aqui resolver aqui pra tá arrumadinho na casa tem que tá arrumadinho 2026 o Helder não é candidato não é certo entendeu aquele que nós falamos anteriormente aqui na nossa discussão ele vai indicar alguém e antecipadamente já indicou eu acho um erro político e eu vi uma rejeição assim um erro um erro político do governador os interiores que eu ando todo mundo torce a boca é um erro político complicado não sei se ele já tá se achando o rei na barriga mas aí o homem é poderoso o homem tem pesquisa o homem tem os cachambau mas eu acho que o erro mas aí cabe tem o ministério público como ele tem o TCM tem o TCM tem o governador indegávelmente agora o seguinte aquela história aqui faltou faltou combinar com o russo pronto é isso tem que ser eu acho que acaba a eleição de 2024 o pau já tora pra 2026 já com certeza vai ser mais já se tem o debate vai ser mais antecipado do que essa que foi agora entendeu aqui eu acho que é a questão da câmara eu tava até mandando mensagem pro presidente da câmara eu tive aqui pesquise de entrevistar o que pegou e tal aqui você já fez uma avaliação do processo da câmara quantos vereadores podem e não podem se reeleger porque mudou aqui tem um problema você não sei se você tem acompanhado 25 são 26 mas aqui não é isso que eu queria falar eu queria falar pra você o seguinte aqui tá tendo mudanças de partidária muito forte eu vi isso olha já teve três vereadores eu não posso nem falar que eu ainda não sei se mais uma pessoa mandou não é oficial já mandou de partidária três oficialmente já mudaram e tal não quero falar aqui e outros tem vereador aqui que ainda não tem partido pra ele é porque o Daniel tá colocando o pessoal nos partidos da base dele para formar uma grande maioria essa provável disputa que tá tendo ele já tá se preparando saber quais partidos que vão ficar se tiver essa disputa você tá indo e eu vejo que alguns vereadores vão ter dificuldade até porque com essa chapa de 25 mais 26 não é brincadeira diminuir o número de ela vai ter que ter voto mesmo vai ter que ter voto pra poder ter o coeficiente atingir o coeficiente no literal mesmo na sobra você tem que ter 20% 80% do partido para participar da sobra e 20% para o cara poder ter é isso e só entra se tiver 20% do valor que a chapa teve exatamente se não então então a Anade Deua eu acho que tem nomes que estão tentando voltar para a cuna que foram vereadores foram bem votados eu tava vendo eu publiquei uma matéria uma pesquisa eu publiquei uma relação da votação dos vereadores e o 26 de uma relação aí quando você pega alguns nomes ali tem muito mais votos do que esse vereador e tal tem o negócio daquele grupo da morte o grupo da morte é proibido a muita gente PSDB e MDB é aqui diferente muito dessas claridades que tá no PSDB e MDB eu acho que o PSDB vai dar uma enfraquecida vai dar uma enfraquecida não sei tão aventando que o ex-prefeito pode vir para o vice-prefeito entendeu eu sou um subjetivo essa informação eu não quero nem discutir isso que você tá vendo que pra mim é boato de corredor eu não sei até que limitei vamos esperar só coisa que a gente tem que esperar é a grande questão do do Daniel e de fato tá fazendo uma gestão como já foi falado anteriormente o que ele já fez aqui tá fazendo e pode ainda fazer muito mais entendeu então eu acho que é isso o que eu tava dizendo que é que é esta referência que ele vai ter eu vou fazer um município mudar o município como um todo isso aqui vai ser para o resto da vida não é uma obra não é aquela obra de três dois anos que depois ele ia fazer tem obras aqui estruturais que mexer se ele for candidato a governador ele vai dizer olha eu fiz né Ananideu um grande município e tal se torna uma vitrine né só na vitrine esse que eu tava comentando em relação a isso aqui mas é isso eu não sei o que a política é uma coisa dinâmica né aquela história muito muito pode ser mas hoje eu acho que o patamar que a Ananideu chegou não tem volta acho que a administração do doutor Daniel ele colocou Ananideu em um patamar que não tem volta e esse patamar cada vez mais digo assim quando o pioneiro assumia aquela gestão eu tava ganhou eu tava chegando por aqui eu me lembro que a cidade era toda no barro ele pegou aquela briga lá com Almir e Elimilson né pegou a vantagem financeira lá e soltou a cidade fez tal depois foi paulatinamente aí quando chega a gestão a gestão a gestão pra vir do doutor Daniel e a gente vê olhos nus até quem vem aqui tem uma situação de uma pessoa que conhecida minha de outro estado que vem passar final de ano aqui ele falou rapaz essa cidade tá bem organizada não sei o que não sei o que não sei o que a pessoa comparou algumas coisas mas aí da cidade dele que não é a capital tipo assim já uma comparação de qualidade não é a visão que a gente tem vamos ver ah porque o Maiano é puxador de saco do prefeito vê mais do que outras pessoas vamos dizer exemplo mas chega alguém de fora que o cara chega e fala olha essa obra rapaz interessante e tu mora tudo aqui você é uma coisa maior do que a opinião popular você pode fazer o carteado que for meu irmão se não cair na opinião popular já é já é ah tal 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 aquele abacatão quando foi feito entendeu que ficou aquela coisa horrível horrenda e tal mas não teve jeito aquilo não teve a reparação que alguém queria dar não teve não não foi virou com a coisa tal tal mas não teve impacto não houve aquele impacto se tornou como é que chama a referência quando o cara botava foto não botava aquilo e continuou sendo enviador e hoje quando o Daniel ele falou interessante eu achei interessante ele disse olha isso a mãe de Deus eu não tenho um local para tirar foto chamar de ser essa coisa e tal e hoje o parque Maguari eu acho que antes depois veio a hora ele vem com a velocidade impressionante esses municípios que tem hora são muito bem avaliados são bem avaliados são bem são bem são bem São Miguel do Gamar por que Salvador é assim cheio de hora todo mundo gosta a principal obra do Eduardo do Eduardo a orna que ele fez uma orna eu fui lá uma vez que fica no meio da cidade tipo o lago aquele negócio lá exatamente é muito doido aquilo eu gostei o município que tem orna está muito bem avaliado faça uma orna que você tem quando você tem rio é óbvio e aqui além da orna o parque do lazer Maguari a obra de excelência aí você terminou vai ser um teatro e aí você vai que eu acho que não teve aquela história do Daniel fazer olha eu vou fazer duas obras de impacto popular a orla e o lazer e o resto ele mexeu com mexeu tudo a última conversa ele mexeu com a estrutura é ele mexeu com a estrutura até esse índice do saneamento a questão da saúde você chega nas UPA e você fica entendeu o cara fez uma UPA as UBs desculpe a UPA não a UB é um padrão expor saúde padrão qualidade e tal e só e de humanização eu vou te dar um exemplo teve uns caras aí que publicou ontem que eu acho que é besteira quem vai fazer se vai quebrar a cara porque a população está vendo botou que o certéia está com um problema aqui um problema lá o pé de baixo já está feito foi inaugurar está funcionando em cima tem construção é óbvio aí fica inventando historinha ficam vão ficar inventando historinha que não vai colar na população gente não adianta neguiu escrever matéria truncada fake news entendeu como o diário do Pará fez ontem o diário do Pará fez uma matéria ridícula sobre certéia certéia tem o que eu acho que tem dois dois sei lá tem foi no ano passado você está entendendo lá em cima vamos ver criar fake news não vai colar em Ananideua quem fizer fake news de obras de qualidade está funcionando não vai colar vai pagar mico ridículo vai sair com mentiroso então o diário do Pará que segure sua onda porque a imprensa de Ananideua está aqui o que for a gente fala agora falar fake news mentira não dá não dá então eu acho que a polêmica aqui é a Câmara mas um fator que ele é só acrescentar aí nessa situação ok Daniel fez obras e mais obras mas também tem outro fator que ele soube comunicar ele soube se comunicar com a população entendeu eu vejo a companhia o Daniel ele está dizendo eu estou aqui estou inaugurando isso é fundamental ontem 6h45 da manhã rapaz não sei se você viu só para interromper ele bota aqueles vídeos na rede social gente aqui é 5h45 da manhã isso eu ouvi depois depois que não era ao vivo eu disse o prefeito está indo para o dia e fui na quinta-feira ele foi lá para a feira do 40 horas 5h45 para ver a obra e tal e acompanhar tipo assim o cara agora o cara está novo 37 anos está de um pique da pôr ele tem 37 anos nem parece eu até brinquei com ele na última vez eu digo pô prefeito o senhor está bagulho pra caramba ele falou você não quer ser prefeito não eu disse eu não tipo assim o cara é o modelo que funciona está funcionando muito bem no Brasil o prefeito lá de Recife o filho do Eduardo Campos também é um modelo que está dando certo um dos melhores prefeitos bem avaliado do Brasil o cara vai lá lá de Salvador também o Bruno Reis tem feito esse lugar da juventude e tal e os caras estão tocando agora eu acho que aqui a câmara municipal quero voltar eu sei que é difícil avaliar o processo é complicado muito difícil e tal a partir de de agosto já podemos avaliar com mais precisão porque a gente já sabe quem de fato já se dá mais pelo volume quem são os 26 é 26 tem um conhecido meu que é candidato então falou olha tal o Dolores publicou que eu tomei na foto e tal mandou pra mim aí eu digo pô velho eu falei meu amigo eu publico quase todas as pesquisas mas essa de vereador não dá não dá porque está muito longe está muito longe quando bate o percentual maior você tem uma noção de escala aí dá pra entrar na lógica científica já quase de 1% já aparece acima de 1% já é porque ali se você falou de polgação pra de todo o estado da polarização aqui eu não me deu a polarização é venenável pra você eu acho que a disputa vai ser realmente desse nível mas é muito aqui já está no pique fulano e briga de fulano que outro dia teve um quebra-pau da porra na cama que um falou que pegou a base do outro quase saiu o vinho de fato é quase saiu o vinho de fato tá nesse vídeo e não só dentre os vereadores também dos precariedade vem de quando o pau quebra eles mandam pra gente chega aqui aqui sim aqui o bate-boca é sobre a questão do do vereador meu caro amigo Domério a gente já está chegando no horário do almoço da semana santa 3 minutos eu queria que você fizesse suas considerações finais agradecendo você vem debaixo de um poró poró tem até um problema que o menino do táxi ainda está por lá você está entendendo muita muita chuva aí você está entendendo eu queria que você fizesse suas considerações finais agradeço agradeço que eu sei que a última vez que eu liguei você você estava dentro do mar estou aqui em tal cidade rapaz dá tempo dá tempo ele compra o jatinho com fé em Deus vai ganhar para tarde o jatinho que o trabalho de vocês é de excelente fica à vontade fica aí pode falar eu quero agradecer mais um convite e estar aqui contigo e dizer que sempre estou à disposição seja por telefone seja vindo presencialmente estou sempre à disposição para estar aqui contigo porque isso faz parte do meu processo de contribuir com o debate de dar informações necessárias para que o eleitor possa tomar suas decisões com seriedade com informação precisa e a gente esteve agora fazendo essa aventura de Belém a Santarém com um de carro mas foi uma aprendizada muito grande já tinha feito a aprendizada não, não a primeira vez foi 20 horas tem um trecho de Uruará a Medicilândia são 100 quilômetros que ainda não está asfaltado aí que é o problema mas entrar lá nesse meio não foi de balsa não pegou a estrada mesmo pegou a estrada mesmo lá na lama na lama na volta aí teve chuva aí foi pior o carro deslizava furou pneu e tal mas só quero dizer que nosso Pará é muito grande é muito grande lá é uma outra situação estão abrindo estradas e mais estradas para a questão dos grãos para exportar e tal então vai ser uma região que vai crescer substancialmente muito Uruará a Medicilândia aquela região toda e tem lá a capital do cacau a capital do cacau também o cacau muito forte aquela região agropecuária e tal e o Pará é tão grande porque eu sou daquela região e nós nós brigamos tanto pela divisão e a divisão dessa região porque o estado é quase que impossível atender a tudo isso aqui entendeu é quase que impossível o elogio da fazenda todo mundo fez um pouquinho mas não dá demanda muito tempo o trem é grande o trem é grande enfim mas o Pará está aí a gente faz pesquisa em todos esses municípios bem distante mas vamos lá precisamos saber como é que está a situação do eleitor dos candidatos pré-candidatos para poder informar a população desses municípios existentes aí no estado então quero agradecer mais uma vez o convite de você estar aqui e dizer para os teus ouvintes que estamos também à disposição beleza se quiser ligar só ligar que a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida e passar algum tipo de informação muito obrigado 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 e eu já deixo aqui agendado uma outra como sei lá para próximo lá quando o bicho já estiver pegando fogo não sei se vai ter dá uma passada aqui para dizer como é que está a situação queridos ouvintes bom dia obrigado feliz sexta-feira santa que a paz de Jesus Cristo o filho do homem nosso protetor nesse dia que ele se sacrificou pela gente um bom almoço para todo mundo hoje um bom almoço de páscoa e paz para todos os ouvintes da rádio Obrigado pela audiência Cláudio Negócio o estúdio é seu